Olá pessoal, estamos no aeroporto de Dublin viajando a Milão. Em solo italiano e além de conhecer a cidade da moda, vamos experimentar as delícias típicas da Itália. Na Itália, a comida de rua é muito comum nas regiões centrais. Hoje em dia, existem muitas opções de boa qualidade. O Panzerotti di Doluini é uma iguaria em formato de meia lua. Pode ser frito ou assado. Seria como um mini calzone. O gelato em Milão são cremoso e saboroso e tradicionalmente italiano. Há muitos lugares ótimos na cidade onde você pode desfrutar em um cone ou copinho. Lembrando que também há doces tradicionais como tiramisu, canole, croissant e um bom cafezinho. A pizza de rua, sim, você vai ficar surpreso pelo número de pizzarias que há em Milão. Onde comemos foi na Tchau Pizza. Fica perto da Praça de Duomo e é uma casa bem tradicional. Esse Starbucks foi o primeiro que abriu em Milão. O seu diferencial é que no meio do salão há uma máquina de moagem e mostra como é o processo de moer o café. Além do café, também há lanches, doces típicos. Esse Starbucks é considerado o mais bonito da Europa. Vale a pena visitar e conhecê-lo. Deixe o seu like e compartilhe.